Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Joselma, aqui do Sei Maria Natividade, do B2ABC. Hoje eu venho trazendo para vocês o desafio das cordas. Lembrando, pessoal, que vocês podem estar usando varal de roupa ou barbante, caso não tenha a corda em casa. Olá, pessoal! Eu sou a professora Jennifer. Oi, família! Oi, crianças! Eu sou a professora Priscila. Primeiro, o desafio é passar por debaixo da corda. Depois, por cima. Podemos fazer também o zigue-zague. E também andar por cima. E também andar por debaixo da corda. É isso, pessoal! Até a próxima! Até a próxima! Tchau!